Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1 E nesse vídeo vou mostrar pra você tudo que estou preparando para o Curva 1 na questão de motor, câmbio Vamos falar de números aqui nesse vídeo que vai ser bem legal Portanto se inscreve no canal Curva 1 e deixa o seu like porque esse carrinho aqui é um carro que realmente está dando o que falar Curva 1 está sendo reformado e olha como ele está ficando, que legal Bem, já fiz um vídeo completo falando com o Olavo de todo o trabalho que ele está fazendo nesse carro aqui Agora, você está vendo? Ele está preparando já para empapelar aqui o carro Um trabalho minucioso que tem que fazer, senão fica bastante coisinha para fora E olha como é que ficou o teto Olavo, gostei do teto assim Ficou melhor do que estava antes O que vocês acham, Curveiros? Vamos deixar o teto assim? Acho que não, né meu? Acho que não Bem, acompanhem todos os vídeos Eu quase caí aqui Acompanhem todos os vídeos que a gente está fazendo dos carrinhos Principalmente do Curva 1 Porque esse carro eu comprei ele há muito tempo atrás Com pouco dinheiro que eu tinha na conta lá Fiz esse carrinho andar E agora estamos fazendo ele andar um pouquinho mais Meu, ele vai ser um carrinho aspiradinho E na preparação old school dos motores argentinos 1.6 Eu vou fazer uma coisa bem legal E vou mostrar para vocês Aqui agora, eu vou entrar na Maroc M2 Motorsport E no Aragão aqui em Sorocaba O Olavo também está trabalhando aqui Então assim, são várias empresas dentro de uma oficina só Pessoal que faz bastante coisa, né? Logo mais também vai ter vídeo daquela beldade lá Em alguns dias ela vai estar já dando a partida Vocês vão ver futuramente E vai ser animal Vamos passar no dinamoma e tudo mais Está rolando o sorteio da Caravan, tá? Então quem está participando aí, fique esperto Eu ainda não anunciei a data do sorteio Mas está chegando lá Eu vou só ligar o carro E ver como é que o carro vai se comportar, né? Porque assim, vocês sabem, carro antigo é um carro assim Que a gente tem que sempre fazer minuciosamente E tudo pode acontecer Então se eu, por exemplo, já colocar a data do sorteio lá E o carro, ah, vai ter que fazer um probleminha Ele vai ficar igual o Chevette, né? Aí atrasa como... Aqui não vai atrasar, mas Se atrasar, acontecer alguma coisa Entendeu? Então eu vou já anunciar a data logo de cara Assim, ah, vou fazer o sorteio, tipo, sei lá Daqui a tantos dias Aí a galera que comprou, comprou Quem não comprou, não comprou Então o link está na descrição do vídeo E vamos começar falando do Curva Uno Que está todo desmontado aqui Carioca Como você está? Salve, aspiradeiro agora É Porque o turbeiro é o outro carro Ele me chama de salve-turbeiro Porque eu turbinei o meu primeiro carro Agora a gente tem uma caravan turbo Só que você vai usar um aspirado bravo Você vai ficar agora dois turbeiros e dois aspiradeiros, cara Vai faltar um supercharger e um nitro É, então Tô dando providencial isso Legal Então aqui tem todas as peças de câmbio A gente vai trocar uma ideia muito legal Porque sem isso A gente não consegue fazer um carro andar legal Tem até contas ali, olha só Números Hum, isso é legal, hein E logo mais depois eu passo pra questão De motor e cabeçote Primeiro eu quero fazer um agradecimento especial pra você Mesmo você estando muito ocupado pra fazer vídeo comigo Cara, graças a Deus Tá vazando pelo ladrão, entendeu? Então tem que correr pra dar conta de tudo Tá certo Então, Felipe Especialista em Fiat aí Pegou pra fazer Vai fazer uma coisa muito legal aí Mas vamos lá Vamos começar aqui Eu quero falar de câmbio A grosso modo Que eu não faço nada Você percebeu isso? Que ele tá muito ocupado Que tá vazando pelo ladrão Então tipo Grava você aí Que tá tranquilo É, grava você que não tem nada pra fazer Doze carros esperando Mas não dá nada Não é assim Não, mas ó Cá entre nós Cá entre nós Gravar com curva 1 É uma baita de uma responsa Depois já ouviu aquela que apaga a luz Sai na porrada cinco minutos Mas sem magoar a amizade Sem perder a amizade Sem perder a amizade É isso aí Só pra descontar Carioca, o que a gente tem aqui? Vamos lá Aqui a gente tem o câmbio do Uno Tudo desmontado, né Então aqui são as carcaças do câmbio A tampa, a carcaça Aqui que vai diferenciar Isso tudo É, aqui onde você pisa na embreagem É, é, é Tipo Se a gente fechar isso aqui Você não vê mais nada É o que você vai ver Com o carro montado, né Sim Então, só que isso aqui Não é o que interessa pra nós Né Isso aqui é só pra ficar Todo mundo no lugar Eu vi até que tem um Machucadinho aqui É, alguma coisa Tipo assim Provavelmente em algum momento Pode ter quebrado Um rolamento do diferencial E aí a coroa pegou aqui Porque se a gente É que o diferencial tá desmontado, né Mas a coroa trabalha Aqui Né Então ela Pode ter batido Alguma coisa aqui Do Do diferencial Alguma coisa Se pegou aí Tá É Mas tá tudo ok, né Vocês vão ver que tem alguns detalhezinhos assim Mas É Vai funcionar Não, aqui não dá nada Isso aqui é O que a gente tem aqui, né Uma coisa legal pra falar é Eu falei pra vocês Sem isso o carro não anda Literalmente Mas se a gente for um pouco mais a fundo Um câmbio bem escalonado É o que vai fazer um resultado De performance no carro Sem ter que mexer em motor E aumentar a potência Né Um exemplo é o acordão, por exemplo Pô, o acordão Primeira, segunda e terceira marcha dele É muito longo E não tem embreagem também Pra ajudar Então na arrancada Ele sofre Esse aqui tem acorde também, ó E quer tirar um racho comigo na arena Diz aí se vocês acham que Que isso aí vai ser bacana ou não Vai ser da hora pra caramba Esse aqui não vai ser comigo Vai ser com a sua mulher Vai ser a dona do carro Que vai acelerar com você lá Vai ser da hora esse vídeo, hein Vai ser muito legal Enfim Esse câmbio de Uno Era da uma Elba E ele é muito mal escalonado Eu vou mostrar depois pra vocês As velocidades que ele dava E aí foi que Começou um estudo aqui Pra ver o que a gente pode montar Ele ainda não tá na versão final dele Mas Cadê o que vai falar um pouco aí Do que a gente tem aqui Quer ganhar essa caravan sensacional? 4.1 6 cilindros turbo Injetado na FT450 Com o azul do Camaro RSSS Tudo novo Freio, suspensão, transmissão E câmbio de stock car Acesse o link Sorteie o caravan turbo.com Que está na descrição do vídeo E compre seus números É verdade o câmbio, né cara A gente vai conseguir Aproveitar o máximo possível O motor do carro Então se você tem uma relação de marcha Que toda hora Toda marcha que você acelera Quando você troca de marcha Ela cai O giro cai Onde o motor tem potência Você vai aproveitar sempre A faixa de potência Que o motor tem Então Para dar um exemplo Você pega um Civic SI Por que o carro é legal? Porque toda marcha Você gira 8 mil A próxima marcha já entra Com o VTEC ligado Sabe? Sanduíra RS Sanduíra RS Esses carros Têm um câmbio Pensado para isso Entendeu? Aqui você tinha um câmbio Que era um câmbio De um carro original De rua Então assim Um câmbio de um carro original Não tem nenhum tipo de Compromissão Quer dizer Não sendo um carro esportivo Um câmbio original Não tem esse compromisso Entendeu? Ele tem o compromisso De ser bom De sair na ladeira De o carro Poder andar na estrada Com o giro mais baixo Para você ter Economia de combustível Tem outras Outras prioridades O motor gira muito menos Então você tem Várias coisas diferentes O que que a gente Tentou fazer aqui Estamos tentando resolver A gente está usando Um monte de engrenagem Original Todas as engrenagens São originais Tudo é original Aqui dentro do câmbio Cada uma De um carro diferente Cada uma De um carro diferente Aí é tipo De um no 1.0 De um no 1.5 De sei lá o que Já nem sei mais Do que que tem Tanta engrenagem aqui Tem pra brava Brava Mareia Putz Sei lá Alfa Romeo Deve ter de tudo A gente pegou Os catálogos da Fiat E viu as relações Que existem E tentamos chegar No melhor possível Usando o que existe E tentando fazer Uma salada Dessas coisas Qual foi a ideia? É um carro Que você não vai ficar Dando final com ele Não é o propósito Do carro É um carro que precisa ser rápido Entre uma marcha e outra Por exemplo Que você falou Da subida de montanha Então assim Você vai fazer curva Aqui de baixa velocidade Tem uma reta pequena O carro precisa ganhar velocidade Vai frear Precisa ganhar velocidade de novo Então assim Ele precisa ter Uma resposta Boa Não adianta o carro Se a gente fazer um câmbio Para dar 250 km por hora Que o primeiro carro Não tem potência para isso E não é Não é o foco do carro Não é o objetivo do carro Entendeu? Então A gente pegou O que a gente arrumou aqui? A primeira e segunda De Fiat E de vários outros carros Elas são fixas Então por exemplo Você tem aqui Esse daqui É o que estava montado no carro Então você tem A primeira e a segunda Elas não saem daqui Então eu não tenho como trocar Tipo só a primeira Ou só a segunda Eu preciso obedecer A primeira e segunda Que existe na linha Fiat Isso é legal falar Porque eu já falei Para o Carioca O Carioca O Carioca é uma primeira longa Porque depois É só para o carro sair Depois a segunda curta A terceira, quarta E quinta curta A gente vem Já com o carro em movimento Sim Seria o Só que a gente tem que obedecer Primeira e segunda marcha junto Exatamente A gente não tem como trocar Só uma Essa daqui é a ré Que é bem correto Então é primeira e segunda Primeira, ré e segunda Legal Aí depois vem as outras De mais para cá É, isso aqui é onde Entra lá no disco da embreagem Então quando você está vendo O câmbio montado Ele está fechado aqui Aqui está a embreagem O motor está ligado para lá E aqui está tudo Para dentro da carcaça É legal mostrar Usando esses dois eixos aqui É, exatamente Esse daqui é o eixo primário Que está desmontado Né E esse daqui é o eixo primário Que está montado Então ele tem a mesma coisa A primeira e a segunda fixas E aqui dá para a gente ver É Não sei se dá para ver No vídeo, cara Mas é nítido Que tem uma diferença De diâmetro até Sim, dá para ver bem Entendeu? Então você já vê Que tem uma diferença De relação aí Poderia ter o mesmo Número de dente Mas não é o caso Legal E ele é maior aqui, né? É, tem uma diferencinha Tem uns que tem diferença De um pouco maior Outros um pouco menor Mas é padrão ou Fiat Dependendo do câmbio Que saiu e tudo mais O primário, né? Aí aqui você vai ter Terceira, quarta e quinta Né? Essas outras marchas aqui A gente consegue tirar E colocar Então, por exemplo Eu posso usar Essa terceira, essa quarta Essa quinta Nessa primeira e segunda Entendeu? E outras Terceiras, quartas e quintas E além disso Tem o diferencial Você tem o diferencial Aí o diferencial Ele vai multiplicar Tudo que está aqui Ou encurtar Ou deixar mais longo Ou não, exatamente Então assim Aqui tem Esse eixo Que ele vai ligado Lá no motor Então aqui vem A força do motor E você tem Esse outro eixo Que é o eixo Que vai Sair aqui Onde vai entrar O diferencial Depois que vai mandar Para a roda Certo? Então a potência Vem por aqui Dependendo de qual Marcha que você está Engatado Ele vai transferir Para esse outro eixo E vai sair Do lado de cá Certo? A gente falou A primeira e segunda A gente não tem Para onde fugir É fixa aqui E as outras marchas A gente consegue trocar Foi o que a gente fez A gente tentou escolher A primeira e segunda Que chegasse O mais próximo Do que a gente queria Deixa eu deixar Deitar Ok A gente chegou O mais próximo Do que a gente queria E a gente pegou Um diferencial Que daí Que já é Esse eixo aqui É o mesmo Desse daqui Está vendo? Só que esse está desmontado Só para ficar mais fácil Da gente mostrar Esses daqui São os que saíram do carro E aqui É a coroa Então esse daqui É o famoso conjunto De coroa e pinhão Que para a galera Que anda de AP Está acostumada A perder os dentes Então eles vão aqui assim Eles ficam montados Assim dentro do câmbio E aqui fica o diferencial Que é esse cara Que está desmontado Aqui que a gente já mostra E aí vai sair As tulipas aqui Para você poder ligar No semi-eixo Por sua vez Na roda Então Esse cara aqui Multiplica Tudo que está passando Por aqui Porque é o que você falou A gente pode alongar Ou encurtar Nesse caso A gente encurtou Mais ainda Porque é isso Que a gente estava falando A gente quer Que o carro Seja mais rápido De aceleração E não precisamos Ter final Como é um carro Que a gente não tem Tanta potência Assim Ele tem uma potência Legal para ser Um carro 1.6 Inspirado Mas Não é tanta potência Assim É pouca potência Então se a gente tiver Um câmbio curto O carro não vai sair Distracionando o pneu De terceira Por exemplo Ele vai conseguir Na verdade Ganhar a velocidade Mais rápido E é isso Que a gente estava fazendo Essa conta No computador Você tem Vários sites Na internet Que te ajudam A fazer essa conta Esse é um que Eu gosto Pelo menos de usar Tem vários tipos De gráfico Ele é muito legal Você visualizar Você calcula Com o pneu O pneu A relação de cada marcha E o diferencial E quanto o motor gira Então assim A gente tem A velocidade Exatamente Então esse gráfico De cima É com o câmbio Que você usava antes Certo Então você vai ver aqui O motor gira 7500 RPM Certo Certo Então de primeira Nesse outro modelo Ele chegava A 51 km por hora De segunda A 90 De terceira A 137 De quarta 193 E de quinta 236 por hora Isso aqui A gente está falando De velocidade real Porque é no cálculo Não é no painel Não é painel Não é nada disso É cálculo do câmbio Direto Levando em consideração É muito longo Isso aqui Exatamente O carro acho que Não tinha nem força Para chegar nessa velocidade Aqui Então aí aqui Ele mostra uma coisa Que é muito bacana Então assim Você esticou a primeira A 7500 RPM Deu 51 km por hora Certo Certo Quando você engatar A segunda Ela vai cair A 4288 RPM Que de primeira Para a segunda Ainda ok De Quando você trocar De segunda Para a terceira Vai cair A 4900 RPM De terceira Para a quarta A Mito De É Quando você for De terceira Para a quarta 5342 E de quarta Para a quinta 6130 Qual é o problema? De terceira Quando você botar A quarta A 137 O carro O carro Já não tem Essa força Toda O pico De potência Dele É mais Para cima Do que Esses 5300 Então ele vai ter Bastante dificuldade De vencer Essa velocidade Especialmente Porque a próxima Marcha Vai dar 193 Por hora Então é Longo demais Para a potência Que o carro Tem E para o uso Que o carro Vai ter E olha como ficou A relação nova Aqui embaixo É a relação nova Que a gente conseguiu Com essa salada Maluca Aqui Então a primeira Ainda assim Vai dar um pouquinho Mais de velocidade Então vai dar 53 Ao invés de 51 A segunda Vai dar 84 Ao invés de 90 Então já começou A encurtar A terceira Só que a terceira Vai para 121 Ao invés de 137 Ao invés de 137 E a quarta 163 Ao invés de 193 Foi 30 km por hora De diferença Na quarta A quinta Vai virar Tipo um overdrive Quase Vai dar 215 Mas tipo A gente não se preocupou A overdrive era aqui 236 km por hora Então mas aí O que acontece aqui As quintas São praticamente iguais Por que que deu Essa diferença toda Porque a diferencial É muito mais curta Entendeu Então assim A gente Tava falando sobre isso Não interessa muito A quinta Porque você não vai usar Mais velocidade Do que isso É difícil Que você vai precisar De mais velocidade Do que isso E aí aqui Você teve a vantagem Do seguinte Todas as trocas de marcha Você vai ver Que você vai cair Num RPM mais alto Do que você caía antes Da primeira Segunda Terceira e quarta Então se você trocar Para a segunda Vai cair a 4700 Em vez de 4200 Então o motor Vai estar muito mais cheio A 4700 Do que ele está A 4200 Na outra troca Vai cair a 5200 São 300 RPM a mais Do que você tinha Então assim O motor já está De novo mais próximo De onde ele tem a potência E na troca De terceira para a quarta A 5 Quase 5600 565 Então assim Esse meio Vamos dizer assim Tem que ser Muito mais rápido Do que era Sem você colocar Nenhum cavalo no carro Entendeu? Muito mais rápido Muito mais rápido O motor vai ter Mais facilidade É igual na bicicleta Quando você bota Lá na marcha Que você pedala 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 Não sai do lugar É o único jeito Você subir uma ladeira Certo? Se não Você não sobe a ladeira Olha que da hora O carro Se a gente não fosse Mexer em nada No motor Ele já vai ser Já tende a ser Bem mais rápido Então é isso Curveiros O que vocês acharam Aqui dessa aula Sobre câmbio Com o Carioca Se inscreve no canal Curvão E deixe seu like Porque eu vou mostrar Para vocês O que estamos fazendo No motor Do Curva Uno E também participa Do sorteio da caravan O link está na descrição Do vídeo Para você poder levar Para casa A melhor caravan Que alguém poderia ganhar Na internet hoje Tamo junto Curveiros Reasons That you're Running Away I don't think You're here To stay No I don't think You're here To stay No no no